Histórias do passado volátil. Era uma vez uma moça chamada Britney Spears. E essa Britney Spears era tipo a artista de maior valor da época, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que uma galera podia assistir uma moça cantando assim, pá, dentro da televisão, corrompendo todos os limites da sociedade que não podia naquela época ficar mostrando nem o cotovelo, não podia mostrar nem a batata da perna, que um ser humano, uma sapien do mestido farmácio ficasse olhando de um jeito, tá ligado? Aí chegou e falou bem assim, ah, mas se eu sou a Britney Spears, foda-se, tá ligado? Ela foi sair sem calcinha pro rolê, tá ligado? Aí tinha um monte de paparazzi, tá ligado? Histórias do presente volátil aí pra vocês. Aí tinha um monte de paparazzi, tirou foto da pepeca dela saindo do... Do... Aquele negócio que é um carro grande pra caralho, como é que você chama aqui no passado volátil? É... Mercedes não, é... Esse negócio aí que tem um cara de chapéu dirigindo pra você, como é que é o nome? Valeu, gente, menino de vídeo aí pra vocês, beijos. Aquele, né? Pronto, hoje vai prolongar uns segundinhos a mais, não vai ser só um minuto de vídeo, só porque eu botei hashtag 1, tá ligado? E hashtag muito hat, tá bom, gente? Beijos. Muito obrigado por ter sua presença, muito obrigado por ser um dólar e tchau, beijos. Inscreve no canal, porque é legal. Au, au, au. Ih, ih, ih.